Vamos lá O que foi o uso? Mais um rolamento A gente precisa de mais dois, eu acho É mais dois Vamos guardar tudo que der pra guardar aqui A gente pode guardar isso aqui Aqui, deixa eu ver o que mais A gente pode guardar isso aqui também Tá, vamos lá O que é que a gente precisa? A gente tem um negócio De vidro pra fazer, né Vamos colocar aqui pra fazer mais vidro Já tá fazendo Ah, tá Cadê minha marreta? Aqui Vamos ver o que é que a gente precisa Pra gente melhorar A marreta e a picareta Eu acho que precisa de coisa de cobre Que a gente ainda não tem Bronze, na verdade É, vai demorar A gente vai precisar Liberar ali A entrada no negocinho No brigo de Na mina Tá Os aqui mesmos ainda estão muito Ai, cara Muito fortes Não dá ainda Isso aqui eu acho que não dá pra pegar com a minha Não, não dá Aqui eu já tô distante da cidade, né Assim eu espero Se eu não estiver distante o suficiente da cidade Eu vou tomar punição E se Esse bicho vai me matar Tá Porra, lagartixa Eu acho que vai matar Meu Deus A galinha vai me matar Galera Galera Meu Deus É isso, né Quase morri pra uma galinha Se isso aqui for perto da cidade Eu tô fodida Gostaria Vamos lá Gostaria Madeira é bem escasso no início do jogo. Pelo menos pra mim, né? Pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Fica aí o questionamento. Mas se esse bicho me der um teco, eu morro. Alívio, alívio. A gente tem quantos... Pronto, já posso entregar aqui. Enrolamento. Eu acho que falta mais um. É, falta mais um. Vamos lá entregar. Pronto. Não vou pegar nada aqui, mas chutar pode, né? Ai, ai. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Chutar pode. Não tô destruindo, só tô dando chutezinho. Pronto. Ó, daqui a gente já tá tudo pronto, né? Basicamente, enrolamento. Pronto. Conseguimos. Conseguimos. Vamos coletar e vamos lá instalar. Vindacho. Aí a gente vai liberar as minas, que é o que eu adoro ficar explorando as minas, gente. Meu Deus. Eu gosto muito de ficar explorando as minas. Mas... Tá ali. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha os bichos ali, os capeta. Eu posso entrar, mas não vou poder fazer nada além de entrar. Eu tenho 28 de vida e 4 de energia. Ah, tá. Beleza. Tchau, tchau. Pronto. Aí você me quebra, né? Tem que usar os negócios tudo aqui. Não tem energia? É, gente. Eu posso dormir. Tchau. 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 Ai, eu omitei o volume demais aqui. Pronto. Agora a gente pode ir nas minas. Tranquilis. Tranquilis. A gente tem energia. Vamo lá. Tem alguma carta? Tem carta. We are winning. Preciso de alguém me ajudar com os rabiscinhos de estoque, ou seja, estamos sem carros de areia. Tá, adquiriu. Pronto. Aprendeu o processador. Agora a gente vai construir aqui o processador. Tijolos. Pronto. 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 Minha fila tá cheia Nada não, vamos lá Eu morri daqui, eu pulei daqui, ó Lá embaixo, morri Vamos lá Saúde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu gosto muito de explorar as minas Eu achei a mesma coisa Tem pão nas minas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que aqui é a entrada do próximo nível O que vocês estão me ouvindo? Então, pronto. Eu fiquei na dúvida se eu tinha ligado o microfone de novo depois que eu vou ter doer Ele não tem nada aqui então Ele não tem nada aqui Ele não tem nada aqui Eu preciso de uma ferramenta melhor Sim, eu estou colocando para o outro lado Peguei várias coisas Estou ficando sem energia já A gente vai ter que sair Pronto, vamos sair Já está sem energia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O nome é pedregulho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O tuto 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 tuto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?